Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o meu canal. E no vídeo de hoje, gente, vai ser aqui um vídeo de um tour pela minha casa. É isso aí, gente. Eu ainda não gravei aqui um tour pela minha casa. Aí quero gravar hoje aqui, mostrar aqui para vocês como é que estão as coisas aqui em casa. Que, na verdade, gente, eu queria deixar para gravar esse vídeo quando eu estivesse com a minha casa terminada. Assim os acabamentos, tudo prontinho, tudo bonito. Mas é umas coisas que demoram muito tempo, assim. É um processo muito longo, é um processo de acabamento de casa, como vocês sabem aí. Aí eu vou gravar aqui para vocês verem como é que está. E um dia, quando eu estiver com ela toda terminadinha, prontinha aí, eu vou mostrar para vocês aqui no canal. E gravo o outro. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir aqui para vocês se inscrever aqui no canal, quem não for inscrito. Deixa seu like aqui para me ajudar. E ativa o sininho da notificação e coloca a opção todas. Porque aí vocês vão receber notificação toda vez que eu postar um vídeo. Então, gente, aí eu vou começar a gravar aqui. Vou dizendo aqui para vocês aqui o que falta, o terminal, como é que a gente vai fazer. E vamos lá. Deixa eu começar do lado da porta da garagem, que é para vocês verem como é. Gente, eu vou começar a gravar aqui para vocês aqui da garagem. Que é a primeira entrada que a gente tem aqui. Aí tem esse portão aqui, que é o portão de entrada aqui da garagem. Aí quando entra por esse portão, aí já entrou aqui na garagem. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Lembrando aqui para vocês, essa casa aqui é minha mesmo. Eu não pago aluguel, gente. Foi a gente mesmo que construiu e que está terminando aqui aos poucos. Como a gente pode. Vai terminando aos poucos quando dá para... Um tempo assim a gente vai fazendo o que tem que fazer. Só que aqui não está terminado aqui, como vocês estão vendo. Aí aqui na garagem a gente deixa aqui as motos. Aí aqui está só a minha. A do meu esposo, ele está com ela no serviço. Ele está trabalhando hoje. Aí aqui falta rebocar ainda o reboco. E falta o piso. Aqui a gente puxou só esse contrapiso. E está assim. Essa parede aqui. Aí tem aqui essas duas janelas que dá no meu quarto. A gente começou a rebocar essa parede para dar o acabamento. Mas só que aí falta a massa corrida. Ainda a gente não deu. Ainda falta um resto de reboco também. Como vocês estão vendo aí. E aqui na garagem é só isso que fica. Fica esse tambor aqui que eu coloco água. Esse aqui que é para mim trocar. Porque é de água também. E algumas ferramentas aqui do trabalho dele. Então, aí aqui fica a minha moto. E a dele fica aqui desse lado. Quando está em casa. Quando não está, fica sem vaga o espaço. Deixa eu virar aqui para vocês. Para vocês verem aqui mais uma vez. Como é a minha realidade, gente. Aqui é a realidade real. Saindo aqui da garagem. Eu tenho a porta de entrada que dá. Acesso aqui a minha sala. Deixa eu... Aí aqui na entrada tem esse tapete. E aqui tem... A minha sala. Deixa eu acender aqui para ficar claro. Aí entrando aqui na sala. Aí aqui de frente. Eu tenho aqui... Essa mesinha aqui. Que fica aqui. Aí eu coloco ali só essas flores. Senhora do Fátima. E uma foto aqui da minha filha. Aí virando aqui. Eu entro aqui. E aqui é um quarto. Que também não está terminado. Porque a gente não utiliza esse quarto aqui para nada ainda. Na verdade. Aí aqui nesse quarto tem a janela. Que dá para a rua também. Que na verdade isso aqui é para ser o quarto de hóspede. Mas a gente não terminou também. Aí está assim, ó. Para terminar. Não tem piso. E não tem reboco. Aí que nem vocês estão vendo. Porque assim, gente. A gente deu preferência. Para os cômodos que a gente estava usando. Os quartos que a gente estava dormindo. A sala e a cozinha. A gente deu preferência para esses quatro cômodos. Aí, enfim, estou deixando para trás. A frente. Esse quarto aqui. E a garagem que está toda para terminar ainda. Então, para aí aqui tem só. Fica aqui essa cama. Aqui. E é isso que tem nesse quarto. Não tem mais nada demais. Deixa eu virar aqui para vocês mais uma vez. Para você ver. A janela ali. Também está tudo para terminar ainda. Para colocar uma cortina. Para ficar tudo bonitinho. E virando aqui. Saindo aqui do quarto. Novamente. Eu estou aqui na minha sala. Aqui a porta. Aqui dá para a garagem. Novamente. E aqui na sala fica. Meu sofá. Aí aqui eu deixo o tapete. Aqui no chão. Aí aqui fica. Essa plantinha ali. Que eu coloquei esses dias. Aqui do lado. E eu não tenho um estanto também. Aí aqui é improvisada. Tudo na base do improviso. Aí aqui eu coloquei. Essas pastilheiras. Aqui de. De vrido. Onde fica o som. Acima coloquei outra. Aí eu coloquei aqui. Aquele vasinho. Um vasinho aqui que eu fiz. Tem vídeo aí no canal. Só para enfeitar um pouco mesmo. Aí aqui fica o receptor da televisão. A parede de DVD. E a televisão. Tudo aqui na parede. E virando aqui. Desse lado aí. Tem um. Fica um espelho aqui. Eu ali. Oi. Aí fica esse espelho. Fica esses quadrinhos ali. Que eu coloquei ali para decorar. Aí fica aqui. O meu sofá. Que é esses aqui ainda de. Desse modelo aqui. Que é três lugar. E esse que é de dois lugar. Aliás. Na cor vermelho. Com essas capas laranjas. Que está bem. Estranho para o final. Mas. Tudo bem. Aí saindo aqui da sala. Gente. Aqui. Eu entro para a cozinha. Minha cozinha. Você já conhece. Que já tem toalha na cozinha. Também. Mas. Como eu estou fazendo. O tour da casa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu vou mostrar aqui. Logo aqui no meu quarto. Porque. Depois eu mostro aqui a cozinha. Para vocês. Já tem. Você já conhece. Minha cozinha. Na verdade. Aí. Aqui tem a porta do meu quarto. Então. E entrando aqui. No meu quarto. Também tem nada demais. Deixa eu acender aqui a luz. Você vê. Aqui tem só a cama. Minha cama. Aí virando aqui. Nessa parede aqui. Fica essa janela aqui. Da pagarade. A gente abriu a casa. Dá uma ventilação. E. Fica essa cortina ali. Aí. Aqui eu coloco também. Um mosquiteiro. Tem muito pernilongo aqui. Aí. O quarto aqui. A gente deu acabamento. Mas. Ainda falta. O forro ali. A gente deixou essa parte ali. Em cima. Que é onde vem o forro. Aí. A gente vai. Só colocar o forro. E. Não precisa. Terminar para cima. Pronto. Aí. Aqui desse lado. Fica aqui. Essa partilheira de brilho. A gente colocou ali. Para colocar ali. Que fica o roteador. Aqui abaixo. Fica essa tomada. Com. O acendedor de luz. E virando aqui. Fica meu guarda-roupa. Deixa eu mostrar aqui. Para vocês. Pronto. É só isso mesmo. Aqui no quarto. Não tem nada demais. Mas. Para mostrar. Aí. Gente. Saindo aqui do meu quarto. Eu. Entro na cozinha. A minha cozinha. Vocês já conhecem. Eu não vou mostrar tudo. Vocês já. Conhecem na verdade. Eu estou gravando o tour. Aí. Vou mostrar. Mas. Eu vou mostrar as coisas detalhadas. Porque vocês já sabem. Aí. Aqui na cozinha. Fica. O meu filtro de água. A fruteira. O meu filtro é dessa aqui. É de barro. Aí. Eu pintei. Ficou assim branco. Para ficar bonito. Aí. Aqui fica o armário. Que vocês já conhecem. Também tem vídeo aí. Pelo armário. Para o meu organismo. E como eu faço a limpeza. E tour pelo armário. Aí. Vocês procuram aí no canal. Que tem. Aí. Aqui nessa parede. Aqui fica o armário. A geladeira. Sim gente. A cozinha. E a sala. Já está forrada também. Está tudo terminadinho. A gente vai terminando aos poucos. Aí já está terminado aqui. Então. Está virando aqui. Ali fica o meu fogão. O bujão. Que eu coloco ali debaixo. Esse bujão. Já era para ter saído daí. Na verdade. Mas a gente está vacilando ainda. E ali fica meus porta tempero. Ali. Acima naquela parede. A pia. Também do lado. Virando aqui. A mesa. Minha mesa. Que é de ciscadeira. Dessa daqui de mármore. E naquela parede ali. A gente coloca. Eu coloquei ali. Aquele quadro. Está saindo aqui da cozinha. Vem para o quarto. Da minha filha. O quarto da minha filha está assim também. Ainda sem porta. Como vocês estão vendo. Eu coloquei logo no meu. Porque estava mais. Necessitando de uma porta. Então está aí aqui de frente. Tem o guarda-roupa dela. Que está ali arrancando os puxadores. Tudo já. É assim. Estreitinho. Mas. Surpreende nessa cidade dela. A roupa dela cabe tudo aí. Aí virando aqui. Está. Rebocado também. Já o quartinho dela. A gente rebocou. Fez a massa corrida. Aí ela. E aqui está a cama. Que ela só leva assim. Desforrada. Bagunçada. Já arrumei já hoje. Para gravar o tour. Mas já está assim. Aí virando aqui. Não tem nada também. Tem um espelho aqui também. No quarto dela. Esse espelho aqui. Para ela se arrumar. Aí fica aqui. Esse central. Que ela coloca com. Para carregar o celular dela também. E o carregador celular. E a tomada. Aí falta forrar também. Está que deu o meu. Deixa eu mostrar aqui. Para vocês. Minha realidade. Aqui falta forrar também. Mas em nome de Jesus. Um dia eu vou conseguir. Gente. Forra essa casa. O resto da casa. E saindo do quarto dela aqui. Eu vou mostrar aqui. Para vocês. Que é o banheiro. Só que está assim também. A gente não terminou. Esse banheiro. Porque. Começou também. Aqui tudo é a gente que faz. É o meu esposo que faz. E ele não tem tempo. De terminar essas coisas. Na verdade. Quando vai terminando. Aí isso aqui era o banheiro. É para ser o banheiro. Que virou. O quartinho de bagunça. Por ser pequeno também. Esse banheiro. A gente resolveu. Que não ia terminá-lo. Para deixar ele lá dentro de casa. Porque. Por que? Eu achei ele um espaço muito pequeno. Aí a gente está pensando aqui. Se quebra essa parede aqui. E puxa esse banheiro mais para trás um pouco. Ou se faz outro. A gente ainda está vendo. Aí aqui virou o quartinho de bagunça. Está escuro aqui. Não vai dar para mostrar a vocês direito. Mas. Aqui ficou. As ferramentas dele aqui. De trabalho. Aqui tudo dentro desse caixote aqui. É só ferramenta de trabalho dele. Parafuso, furadeira, maquita. Essas coisas. Aí aqui tem essa caixa de ferramenta também dele. Que ele deixa aqui. Aqui fica um. Um bujão. De gás. Essa caixa de isopor. E essas baguncinhas aí. Aí ficou faltando aqui no banheiro. Só. A cerâmica da parede. Aqui no piso a gente colocou. Essa daqui. Mas aí a gente está vendo aqui. O que é que vai fazer pelo banheiro. Nós não sabemos se termina essa aqui. Deixa ele lá assim mesmo. Ou se a gente vai cortar essa parede aqui de frente. E puxar ele mais para trás. Para ficar maior. Porque eu não quero. Terminar assim. Porque ele ficou muito pequeno. Então gente. Aí é que vai ser o nosso futuro banheiro. Eu não sei quando. A gente vai terminar. Deus é quem sabe. Aí a gente vamos ver. Aí falta também terminar aqui. Esse recorte aqui na cerâmica. Colocar o rejunte. E colocar a porta também. Bom. Aí voltando aqui do banheiro. Eu tenho a porta aqui. Que dá. Acesso aqui para o meu quintal. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Não vai dar para mostrar bem. Porque está o sol muito. Aqui está forte. Aqui o sol. Mas aqui. Sai nessa porta. Dá acesso aqui ao quintal. E eu vou mostrar aqui para vocês. Porque o sol está muito quente. Mas aqui no quintal é isso. Ficou só aquelas plantas ali. Eu tenho um pé de babosa. Pé de pimenta. Tinha pé de morango. Mas morreu. Aqui é a cisterna de água. Que a gente coloca para coletar água. Aqui é a cidade onde eu moro. Não tem água aqui encanada, gente. É assim que a gente usa água. Tem aquelas areias ali. Que é para a gente fazer o piso aqui desse quintal. E aquelas brita. E. Aqui é a minha área de serviço. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom. Aí aqui. É a área de serviço. É onde a gente lava as coisas, não é? Tudo. Lava a roupa. Coloca aqui para secar. E aqui fica as bagunças também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí aqui fica essas plantas. Que é minhas plantinhas. Aqui fica o saco de cavão com a churrasqueira. Fica a escada. Fica essas caixas ali que eu organizo meus produtos de limpeza. É bagunça aqui. Verdade. Mas eu quero mostrar aqui para vocês. Aí fica aqui meus varal também. Que eu coloco roupa para secar. Aqui. Tem essa mesinha aqui da gente colocar as coisas também. Bom. Aí aqui fica aqui esse tanquinho. Quero lavar a louça também. A gente estava até lavando. Por isso está tudo molhado. Fica aqui que eu improvisei aqui para colocar essa bacia. Que é tudo improvisado. E falta dar acabamento também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui também que eu improvisei aqui para colocar meus produtos de limpeza. Aí fica tudo ali também. Tudo jogado. E a gente tem esse banheirinho também aí. Eu não vou gravar dentro do banheiro. Mas. Esse banheirinho aí que a gente improvisou. E toma banho aí. Coloca um balde. E toma banho. Vai parar a água e toma banho. Aí aqui gente. Também é um projeto que a gente tem para outro banheiro maior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí a gente deixou a porta aqui. Quando construiu a área de serviço. E aqui a gente está pensando em fazer o banheiro. Eu não sei ainda também. Aí aqui eu deixo ali. Rodo para. O lixo ali que é para colocar. Aquele lixo ali que é para colocar para fora. Quando a caçamba passar. Pronto. Aí aqui ó. No quintal. A gente deixou com essa portinha aqui de saída. Sai também por aqui. E aqui tem o meu pé de rosa. Que está florindo. E é isso gente. Que eu tinha de mostrar. Então gente. Sentei aqui um pouco. Para encerrar aqui o vídeo para vocês. Aí o tour da minha casa foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa bastante like aí no vídeo. Para mim. Ajuda muito para o YouTube divulgar meu canal. E para outras pessoas. Se tiver alguma dúvida. Deixa aí nos comentários. Que eu vou estar respondendo a vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.